Ai, os caras põem isso aqui! Dê-me essa chique! 1x0 para você. Quero o rebanjo do rebanjo. Agora, 3x. Acabou 21, um jogo só também. Team 0 vs Team Azen. É nóis! Vai! Vem, vem, vem! Ah, que feche! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Mas eu defendo do cara aqui não. Tem amizade de chute aqui. Falou que defenda. Eu vou escolher o mais forte da cidade. Meu Deus! Me dá para a cidade. Eu vou escolher para a cidade. Vem, vem, vem. Fala, tá bom! Esse trio aqui é só. Não tá nesse lado, já tá nesse gol. Cadê a mochila? Cadê a mochila? Aí os caras... Vocês vão carregar os remantes? Porque o meu não vão precisar, olha. Esse cara tem um lembrar em dois países. Vai, vai, vai... Vai, vai. Vai! Vai, vai. Vai! Vai, vai! Não! O que é isso? Você é maluco, hein? O que é isso? 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 O que é isso?